Hoje eu quero trazer uma oração que se você realmente acreditar e tiver muita fé em Deus você irá receber uma enorme quantia com esta oração isso porque você vai vibrar as energias do universo e quanto mais você vibra, mais positivamente, mais você vai atrair para você então não sai desse vídeo e aprenda como você pode vibrar essas energias e vibrar a energia do dinheiro para chegar até você Muito bem-vindos, eu sou Murilo para quem ainda não me conhece do Magia Oculta eu peço para vocês se juntar comigo nessa oração agora se você realmente acredita no grande poder de Deus esta é uma das orações mais poderosas que eu estou trazendo de todos os tempos porque essas palavras podem fazer qualquer desejo se tornar realidade na sua vida tenha muito, mas muito cuidado ao utilizar essa oração porque você pode se assustar e se surpreender com os resultados que ela pode trazer para você porque eles vão acontecer o mais rápido na sua vida por isso eu peço agora para você colocar sua mão no seu coração acredite em Deus, porque você foi criado por Deus, ele te deu o direito de possuir tudo que existe nesse mundo tudo que é teu, quando você sentir essa energia agora de Deus no seu coração aqui você pode começar a fazer essa oração, pode levar um minuto até mais mas quando você sentir essa energia faça essa oração junto comigo peço agora para a gente fazer 12 vezes e quanto mais você fizer, mais você repetir essa oração mais poderosa ela vai ficar dentro do seu coração, dentro de você meu pai todo poderoso, eu te louvo e agradeço o seu santo nome pois eu confio com todo o meu coração em você e sigo todos os seus mandamentos eles são a paz para mim e eu te agradeço pois eu vivo de acordo com os seus preceitos e através deles eu me torno abençoado muito além do esperado é uma alegria estar na sua presença pois eu sou o teu filho e faço a tua morada a minha casa eu hoje recebo todos os tesouros incomparáveis e tenho uma boa vida porque eu sou abençoado por você e toda a tarefa que o Senhor me entrega eu cumpro com toda a minha honestidade e com suor dignidade o Senhor ungiu a minha vida é com o seu poder que me protege em tudo o que eu faço e por isso eu tenho prazer de viver nas tuas leis seguindo todos os teus mandamentos e a tua palavra pai celestial agradeço a abundância que o Senhor está enviando até a minha vida e isso é melhor do que mil dias no mundo porque eu prefiro estar em sua morada na tua casa do que morar como o rei nas tendas das maldades das maldades humanas e viver um mundo onde não existe honra e é por isso que eu faço você como meu guia e sigo seus preceitos porque na tua provisão eu me torno um rico e recebo todo o tesouro que está disponível para mim no reino do céu meu Deus todo poderoso você conhece o meu coração e sabe tudo o que acontece na minha vida conhece a mim melhor que ninguém e sabe que eu não tenho ambição e nem maldade eu só quero te agradar para que a minha vida possa ser próspera e tudo que for amargo retire da minha vida e torne doce na sua presença e na sua bondade faça chover diariamente sobre mim a riqueza e a abundância para que eu coloque na minha casa todos os frutos desta terra eu fico impressionado com tanto poder e graça que o senhor está me envolvendo em minhas mãos em suas vestes e reivindico a você que tudo que é meu é teu para sempre porque eu sou o teu filho e o senhor é o meu escudo a minha graça e a minha glória para sempre e nada e nenhuma pessoa pode tirar isso de mim e de você o meu coração é teu a minha alma é apenas do senhor e por isso eu sou glorificado e ungido no seu poder tudo que eu faço sempre prospera cada vez mais senhor deus eu neste momento fecho os meus olhos pois eu irei confiar plenamente em você apesar do que eu vejo nesse momento a minha situação eu acredito e confio em você para receber as suas benções que nunca falham e a sua palavra sempre soa como verdadeira e eu declaro que a minha fé no senhor é absoluta que mesmo as dificuldades que eu esteja enfrentando agora na minha vida eu sei que eu irei prosperar eu irei receber o dinheiro desta terra para viver bem eu afirmo novamente e declaro para todo mundo ouvir aqui nesta terra que tu és o meu deus e sempre será o meu deus você é o todo poderoso e onisciente nada para você é impossível porque não importa o que aconteça a minha situação você é capaz de prover um milagre na minha vida por isso nesse momento eu faço um pedido ao senhor faça o seu pedido eu confio apenas a você este meu pedido para que ele se realize eu sei que eu nem preciso fazer o pedido porque o senhor sabe as minhas necessidades mas eu quero te dizer para que fique marcado que é isso nesse momento que eu estou precisando de ajuda e apenas o senhor pode me ajudar por isso meu pai eu estou aqui de joelhos nesse momento implorando a sua misericórdia e pedindo para você olhar o seu filho que está clamando o teu nome e eu não irei ceder nenhuma dúvida nem serei incrédulo porque eu sempre irei me lembrar de tudo que o senhor já fez por mim e tudo o que o senhor realizou na minha vida os grandes milagres e as obras que desafiam qualquer explicação e eu agradeço por você sempre estar aqui por mim e eu sei que você sempre estará aqui por mim porque o senhor me dá forças para lutar e enche meu coração de alegria e eu nunca me esquecerei de você da forma que o senhor me ajuda e nem me darei por vencido nas batalhas que eu irei enfrentar porque o senhor me mostrou que eu tenho um compromisso com a minha vida um compromisso de viver sem ganância e egoísmo e eu me recuso a receber o lucro apenas para mim porque eu irei ajudar as pessoas que precisam irei mostrar que através do senhor a bondade reina nessa terra com todo o meu coração pai acredito e confio eu estarei pronto para receber esse milagre em toda a minha vida porque a partir de agora eu sou feliz e próspero e faço o que é correto sempre ajudando as pessoas que assim seja a tua vontade eu sou um escolhido por você e louvarei sempre o seu nome e mostrarei essa oração para as pessoas para que elas saibam que tu é o meu Deus aquele que me salvou de todos os perigos e me tirou esses problemas que eu estou enfrentando agora em nome de Jesus em nome de Deus amém se você acredita nessas palavras de Deus lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhar para dar as graças fiquem na paz de Deus e até o nosso próximo vídeo Oi olha eu aqui novamente olha só separei dois vídeos aqui para você escolher que pode ajudar muito nas suas orações então muito obrigado por ficar aqui comigo até agora dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui uma playlist muito poderosa e uma oração especial para você que pode te ajudar muito obrigado por ficar aqui comigo tchau tchau tchau